E aí? Tava pensando aqui, toda vez que um mendigo pega fogo... Boa noite, sejam bem-vindos, tá? Toda vez que um mendigo pega fogo, eu acho que alguma pedra de craque se sente vingada, tá ligado? Que bom que vocês riram dessa piada, porque... Olha, acho que vocês vão gostar do que eu preparei pra hoje. Mas, a real, eu queria começar aqui falando um bagulho, eu nem sei como falar isso pra não parecer preconceituoso, mas talvez tenha um pouquinho de preconceito no que eu vou falar. Assim, eu tô... Eu acho que não tem preconceito, talvez. Vê, eu vou falar e vocês me digam se eu tô sendo preconceituoso ou não. Eu odeio a China. Tá, talvez sou um pouquinho preconceituoso. Não é que eu odeio a China, a real, eu não odeio a China, China. Eu odeio um chinesinho específico, o desgraçado do chinês que come morcego. Por que comer a porra do morcego? Cara, não chegou o boi na China, mano? Tipo, não tem uma vaca, tá ligado? Pô, volta a comer os cachorros. Ninguém se importava com a China quando eles comiam os cachorros. Nem a Luísa Mel falava nada. Então, volta a comer a porra dos cachorros, mano. Agora, morcegos... E outra... Por que na sopa, mano? Vocês nunca repararam, por que na sopa? Será que algum dia alguém comeu o morcego? Tá faltando alguma coisa. Se eu chuchar na água quente, vai ficar topo. Aí o cara come o morcego, tipo quando o cara põe o pão no café, tá ligado? Aí eu fui reclamar disso com o meu vizinho. Eu falei, mano, não tem sentido comer a porra do morcego. Meu vizinho falou assim, cara, o problema não foi que ele comeu o morcego. O problema é que ele comeu o morcego cru. Não é um temaki, caralho! É morcego, não tem que comer a porra do morcego. Aí eu fiquei com raiva dos malucos... Jura? Eu tô com um pouquinho de raiva da China. Não da China, não. Eu vi um chinesinho na rua outro dia, tá aqui um pastel na cara dele. Falei, toma seu baulu de volta aí. China. Aí ele falou, eu sou coreano. Errei por pouco, vai. Dá pra confundir. Você já deve ter se confundido. Eu nem sei se os caras têm culpa de toda a bosta que deu no mundo. De verdade, não sei. Mas eu fiquei estressado. Por quê? Porque eu sofri muito durante esse período de pandemia. Os primeiros três meses de quarentena, assim. Foi muito difícil pra mim. E vou contar pra vocês. Estava na minha casa própria. Só que, infelizmente, eu divido a minha casa própria com a minha esposa. Que é um ser humano que eu nem vou falar o que eu penso dela pra não ficar um clima pesado aqui entre nós, tá ligado? Fora a minha esposa, eu tenho um cachorro, o Jack Bauer, que é o Pug. Um Pug que morde. É o único Pug no mundo que morde. Eu falei, não faz nem sentido ter esse cachorro, cara. Se fosse pra ter um Pug mongoloide, eu adotava o Márcio. Tá maluco? Pelo menos dá umas estrelinhas, vai me divertir. Fora tudo isso, eu tenho a melhor coisa da minha vida que eu amo, de paixão e babo pra falar que é a Alice, minha filha. É a melhor coisa do mundo. Melhor coisa que eu fiz. Ah, Alice, como eu amo aquela menina. Mas amo muito. Muito mesmo. De verdade. Ah, Alice, quando você ver esse vídeo, saiba que seu pai te ama. Seu pai te ama muito. Mas sete meses com você não compensa tanto, não, filho. Precisava, tá ligado? Então, eu tava estressado, eu fiquei estressado à tona. Foi acontecendo esse bagulho bizarro durante a quarentena. Não sei se por vocês aconteceram de você ficar maluco. Teve um dia que eu tava puxando assunto com a minha esposa, tá ligado? Mô, vamos discutir relação? O que você acha? Olha, que bizarro. Outro dia eu fui um testemunha de Jeová em casa e eu deixei o cara entrar. Tipo, o maluco nem sabia o que fazer. Falou, sério? E o que eu te falo agora? Falei, não sei, mano. Você tá há oito anos falando da palavra. Qual que é essa tal palavra? Vai agora, fala. Assim, eu não sei de verdade se a China tem culpa e tá esse lance, essa discussão do lance da vacina, se toma vacina ou não. Eu vou falar o que eu acho, assim, mesmo não confiando muito em quem come morcego, eu tomaria a vacina da China, de verdade. Eu tomaria porque eu só quero que isso acabe. Então, existe uma possibilidade de realmente resolver. Eu acho que todo mundo deveria tomar aqui. Alguém tomaria? Alguém não tomaria a vacina? Não. Boa, melhor morrer mesmo, né? Engraçado, moça, você falou e você tem uma cara que nem a da catapora tomou ainda. Sacanagem. Mas eu entendo. Não, eu entendo. Mas eu acho que tem que tomar. Mano, eu já tomei Bavária, tá ligado? Não vai ser uma vacininha da China que vai me derrubar. Real é. Eu tomaria da Rússia. Pode ser de qualquer coisa. Eu tomaria porque é isso. Tem a possibilidade, eu vou tentar resolver. Só que eu fico com conflito na minha cabeça. Por quê? Vocês entendem. Eu acho, assim, na minha opinião, o Bolsonaro é um retardado. Eu acho ele retardado. Eu acho. Só que aí, algumas coisas que ele fala da China, eu mesmo que concordo. Então eu fico pensando, será que eu sou retardado? Igual esse retardado? É porque nessa confusão. Mas eu tomaria. Eu acho que tem que tomar a vacina. Eu estou tentando entender por que será que esse jumento é tão contra a vacina. E eu descobri um ponto que eu acho que nem ele falou e nem ninguém está falando, porque ele é contra a vacina. Essa vacina da China, não sei se vocês viram, é cara pra caralho. Mano, essa vacina, assim, é uma facada, né? E facada ele não... Ah, ele está vivo. Pode rir, gente. Não morreu. Está tudo bem. Está lá falando das bostas. Não morreu. Porque assim como os fãs do Bolsonaro, a faca também era cega. Está de boa. Está top. Pode rir, pô. Mas eu entendo que é difícil confiar na China com a vacina, né? Os caras vêm com a vacina. É difícil confiar. Pô, você confiar no chinês com a vacina é a mesma coisa. Sei lá, você botar um gordo pra vigiar um pudim. Não vai dar certo. Ele vai fazer bosta. Eu sei porque eu fiz o teste e eu não passei. Inclusive, minha mina ficou bem puta. Ela falou, ó, minha sobremesa, vou comer à noite. Não toca nesse pudim. Falei, ih, caralho. Aí eu falei, vou comer o pudim, porque eu sei que a outra coisa que eu queria comer não vai rolar. Comi o pudim. Foda-se. Faço rir quando não é com você, né, moça? Mas é, eu fiz o, só pra, não sei se vocês fizeram, eu fiz o teste ontem, o teste do Covid, é, deu positivo. E... Tô zoando, não, deu positivo. Fiz aquele de enfiar o cotonete no nariz, vocês já fizeram isso daí? Porra, esse é difícil, hein, que treta, mano, dá uma agonia aqui. O maluco enfia o cotonete, mano, parece que tá fazendo um caldo de cana. O bagulho enfia no seu nariz e vai saindo o caldinho aqui do outro lado, assim. É bizarro, aquele... E dá um incômodo, assim, que... A mulher foi enfiando o bagulho, eu falei, nossa, que sensação estranha, bagulho ruim, tá me incomodando. Aí eu fiquei pensando, na hora que ela enfiava o bagulho no meu nariz, eu falei, porra, ainda bem que eu não sou gay. Porque se o cotonete no nariz já tá me incomodando, eu... Eu acho que eu não aguento uma rola no meu cu, não. Não acho que eu não aguento. Só que ao mesmo tempo me deu um conflito que eu falei, pô, mas... Até que não é ruim, assim, porque... Incomoda, incomoda, mas teve um momento que ela falou, quer que eu tire? Eu falei, não, continua. Eu entendo quem dá o cu agora. Eu falei, vale a pena tentar uma vez, tá bom. É muito parecida, ela tirou o cotonete, ficou até marronzinho, assim, na cabeça, igual. Eu fiquei puto com a pandemia, cara, isso me estressou, porque o ano de 2019, senhoras e senhores, melhor ano da minha vida. Posso afirmar isso, pô, 2019 foi incrível. Com quatro amigos, esse show deu uma mudada na nossa vida. E o ano passado, especificamente, rodamos o mundo fazendo quatro amigos, Brasil todo. Fizemos turnê na Europa e acabou o ano fazendo show no Japão. Japão, não China, pra deixar claro, não temos nada a ver com isso. Aí, quando chegamos do Japão, lembro, no aeroporto mesmo aqui no Brasil, eu chamei os moleque de canto, falei, ó, rapaziada, é o seguinte, tá, os três aí já querem dar o papo. Isso aqui nem é reunião nem nada, é só pra informar vocês o que vai acontecer no ano que vem, porque a decisão já foi tomada e, assim, vocês nem têm direito a opinar. Apenas se adaptem ao que vai acontecer. Eu, de Lopes, não vou trabalhar, janeiro e fevereiro, esquece de mim, eu não vou trabalhar, porque eu quero ficar mais tempo com a minha família. E agora eu vejo, que ideia idiota, hein, de Lopes. Não queria passar tanto tempo assim com a minha família, não. Pelo menos não com a que eu tenho lá. É o que eu falei pra vocês, eu tava talvez mais estressado que o normal, que qualquer pessoa normal, porque, por conta disso, muita coisa foi me estressando. E teve o ápice, a coisa que mais me irritou durante todo esse período de pandemia. Queria dividir com vocês, que são as pessoas que conseguiram emagrecer durante a pandemia. Vai tomar no cu todos vocês, mano. Tenho uma raiva de, porra, o mundo tá acabando, mano. O mundo tá acabando, a pessoa pensa, vou comer um churro? Não, vou fazer flexão. Você é idiota, mano. Você vai morrer, caralho. Vai, come esfirra, enche o cu de quibe. Faz a barba com catupiry, foda-se. Faz um pão com lasanha, experimenta, esse é o momento de tentar, tá? Master chef do colesterol, não sei, faz qualquer coisa. Pô, você vai morrer, quer ficar fazendo, treinando, vai comer, ser feliz, cara. Nada conta quem emagrece, tá? Nada conta. O problema é quando a pessoa emagrece e vira exemplo. E todo bom exemplo tá na Fátima Bernardes. Vocês já viram isso? Tipo, a Fátima Bernardes sempre, mano, chamavam os caras assim, falavam, ó, esse fulano aqui conseguiu emagrecer durante a quarentena. E o pessoal, nossa, que exemplo, hein? Isso é cidadão de verdade. O cara emagreceu durante uma pandemia. E você, gordão, vai morrer imenso. Que aí o cara falou, não, Fátima, é que eu aproveitei esse período de quarentena, de pandemia, pra me reconectar com o meu corpo. Quer se reconectar com o corpo? Bate punheta, cara. Vai fazer polichinelo, você é retardado, mano. A Fátima, não, esse aqui é o exemplo. Marcelo, quantos quilos você perdeu na pandemia, Marcelo? Perdi 20 quilos. E a Fátima, nossa, parabéns ao Marcelo. Isso é o cidadão de bem. O cara emagreceu 20 quilos. Tá, não é ele o cidadão de bem. Sabe quem é o cidadão? O exemplo que deveria estar na Fátima Bernardes? Clóvis. Sabe quem é? Clóvis, meu tio Clóvis. Perdeu 40 quilos no último ano. Sabe o que ele teve? Câncer no pulmão. Não fez uma flexão. Foi 20 anos de derby, ó. Parabéns, tio Clóvis. Você é o exemplo. Pode rir, ele tá vivo também. Tá igual o Bolsonaro falando bosta por aí, tio Clóvis. É de exemplo. Enfim, eu confesso que eu me irritei porque eu engordei pra caralho. Descobri porque chama quarentena. Porque você engorda 40 quilos por semana. Certo que a culpa, toda minha, toda minha. A culpa foi minha porque, cara, assim, eu me apeguei muito com comida nesse período de estresse. E bizarro porque os restaurantes ficaram na loucura, né? Quando fechou tudo, falou, pô, fodeu, como é que a gente não pode receber as pessoas? Como é que vamos sobreviver? Aí todo mundo tava pensando, precisamos de fazer delivery. Qual a melhor forma de divulgar nós? Falando com gente famosa. E os caras cometem um erro tão grande porque, assim, o Quatro Amigos é muito famoso. Quatro Amigos é muito famoso. O Dilopes. Não é nem um pouco famoso. Tiago Ventura é muito famoso. Afonso Padilha é muito famoso. Márcio Donato. Ninguém dá a mínima pro Márcio. Essa é a real. Ninguém se importa com ele. Vocês têm noção que nesse show o Márcio Donato tem menos relevância que o pai do Afonso. Vocês estão rindo? Vocês concordam com isso? Vocês estão pensando, será que eu gosto do cara da estrelinha ou que abandonou o filho? Acho que o abandono do filho é mais legal. Zueira Márcio. Imagina essa piada do mendigo na Netflix. O mundo ia amar essa piada. Enfim, nem é o que eu tava falando. Não dá pra confiar na China. Era isso que eu tava falando? Confiar na China com a vacina é a mesma coisa. Você precisava dar uma babá e ligar pro PC Siqueira, tá ligado? Imagina essa na Netflix. Bolaço. Enfim, eles não merecem, eu não. Não preciso deles. Falando da comida, voltando ao assunto que interessa. Quando começou, veio muito bagulho de restaurante, comida, fazer permuta, fazer esquema, tá ligado? Os caras mandavam mensagem, posso te mandar as comidas? E eu falava, mano, manda essa porra, então, comi pra caralho, né? Eu lembro que quando começou a quarentena, tipo, tinha umas dez esqueminhas, assim, de comida. E, tipo, foi diminuindo com o tempo. E tem um lugar específico que eu gosto muito, que eu sou da Moca, né? Nasci do Criado na Moca. Não, eu não nasci na Moca, mas eu me considero de lá, porque é um lugar muito legal, assim. A Moca é um bairro muito tradicional de São Paulo. É de velho, né? Tem muito velho lá. Mas é velho, assim, tipo, você entra no busão, a molecada não tá ouvindo funk. Tá ouvindo Enis Itabarroso. É muito velho. É velho. Tá certo que esse ano diminuiuí em 50% da população. Mas... É muito bom a Moca. E lá na Moca tem uma pizzaria que chama Divino Restaurante, que, na minha humilde opinião, é a melhor pizza que eu já comi na vida. Essa é real. Amo aquele lugar. Ô pizza boa da porra, mano. É um bagulho recheadão. E no final tem a borda canoa. Não sei se vocês conhecem a borda canoa. Parece que botaram catupiry numa buceta, assim. É incrível. Desculpa, não achei outras palavras pra descrever. Legal que nesse momento as minas tão me olhando. E os caras... Pô, mojo, sair daqui podia comer uma pizza, né? Deu uma fome, de repente. Enfim. Aí o seu Divino me mandou uma mensagem falando... Pô, Radir, assim, eu queria te mandar uma pizza e tal. Falei... Pô, irmão, compra aí direto. Só que vou ser sincero com você, mano. Não tem como agora, porque eu tô quebrado de grana. E os moleque lá do grupo quiseram tirar férias em janeiro e fevereiro. Então... Eu tô fodido por conta deles, tá ligado? Cara, por que você tá falando de dinheiro? Tá maluco, mano? Vamos fazer um esquema, uma parceria. Vamos fazer um esqueminha. Falei, esqueminha? Falei, esqueminha, cara. Falei, como assim, cara? Que é minha esposa? Leva, é sua. Acompanha a borda de pug ainda, vai. Falei, não, mano. Te faz esqueminha. Eu te mando a pizza. Você tira uma foto, joga nos seus stories do Instagram. E já era. Falei, só isso? Falei, só isso? Posso te mandar uma pizza? Falei, não. Manda duas. Porque eu faço dois stories. Tô cagando, tá ligado? Então, você pegar o meu começo de quarentena, era de sexta, sábado e domingo, de Lopes e Divino, lado a lado. Falei, gente, saiu o vídeo novo. Antes, um recadinho. Você conhece a borda da canoa? Era o Milton Neves da permuta, assim, com o Divino. Só que foi passando o tempo, acho que esse maluco foi se ligando que eu sou uma tremenda fraude. Porque vinha sexta, sábado e domingo. Aí, uma semana só veio no sábado. Uma semana veio, mas veio brotinho. Falei, esse maluco tá me tirando. Aí, depois, ele veio com uma ideia que, pra quem faz permuta e é um falso influencer como eu, é a pior ideia do mundo. Porque ele falou assim, Di, tava pensando aqui, o que você acha da gente lançar o cupom de Lopes? Falei, como que é o cupom de Lopes? Ele é muito simples. Você, quando for divulgar a minha pizza, você põe lá um descontinho do cupom de Lopes, e, assim, eu consigo saber exatamente quem tá comprando a minha pizza por sua causa. Falei, lá se foi minha borda da canoa. Só que eu ainda meti uma mala. Falei, não, irmão, esqueminha, esqueminha, parceria. Tenho certeza, não cai minha esposa? Tenho certeza, tá valendo a oferta. Enfim, aí, mano, resumindo pra vocês, em curtar a história, faz seis meses que não chega nenhuma pizza do divino. Esses dias, minha menina queria muito comer. Falei, Di, vamos comer. Falei, Fê, não vale a pena, não compensa. Dá pra confiar nessa vez? Falei, eu quero comer. Aí, eu tive, passei a vergonha de ligar pro maluco. Liguei, pedi, falei, irmão, e aí, seu divino? Saudade, hein, mano? Como é que tá, hein? Não rola, não, mandar uma pizzazinha aí pra mim? Falei, porra, Di, já te expliquei, mano, não dá. Falei, então, cara, eu pago. Ele falou, mesmo assim, não compensa pra nós. Aí, minha menina gritava do fundo, vamos usar o cupom de Lopes, que deu certo. Muito obrigado, Piracicaba. Foi um prazer estar com vocês. Valeu por terem vindo.